Música Florianópolis, Santa Catarina, novembro de 2004 Caro professor Orlando Fedeli, eu venho acompanhando as mensagens sobre a RCC que os visitantes do senhor vêm colocando na internet Realmente achei muito interessante as discussões Eu acho muito importante o trabalho da Monfort em analisar as várias questões que envolvem a fé católica que aliás eu considero a única que é realmente fé Estamos passando por um momento difícil no mundo em que pessoas como o senhor e alguns outros fazem grande diferença nessa luta para nos ajudar no combate Quanto a questão sobre RCC e sobre os dons do Espírito Santo Eu vi coisas boas e ruins escritas pelo senhor e pelos visitantes Eu conheço muitos carismáticos e portanto acredito que possa dar uma opinião Muitas vezes eu vejo o pessoal da RCC muito cego pessoas que na sua humildade extrema não entendem muitas coisas que são importantes Mas eu não diria que a renovação carismática seja ruim Pelo contrário, é um aspecto muito importante da igreja católica o dos dons espirituais e devemos ter pessoas muito entendidas no assunto para que possamos batizar na água e no Espírito Santo todos os homens Mas o fato de a intenção da renovação ser boa não faz com que não exista alguns absurdos por parte de alguns participantes E o fato de o nosso querido Papa João Paulo II falar muito bem da RCC não significa que seus participantes sejam todos uns santos A renovação é uma ideia boa Isso não significa que muitos hábitos dos praticantes não devam ser mudados A renovação surgiu em um momento difícil até posso dizer recente e por isso é compreensível que ela tenha que passar por diversas transformações Mas ela é indispensável para a Santa Igreja Peço perdão aos carismáticos e ao professor se em algum momento causei constrangimento Mas o importante é que o reino só persiste se estiver unido segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Meu objetivo não era agredir ninguém mesmo porque o ódio é a arma do inimigo A nossa arma é a da paz Então, paz a todos E este ano, façamos o melhor Natal de todos os anos Muito prezado, salve Maria Meu caro, nossas posições são antagônicas Você afirma que há pessoas erradas ou até más na RCC mas que ela é boa Eu digo o contrário A RCC tem princípios protestantes e por isso é péssima Embora possam existir pessoas iludidas, mas boas lá dentro Você critica pessoas, eu critico princípios Não nos entendemos Você quer paz Eu, como católico, pertenço à igreja militante e quem milita, luta contra alguém Os hereges, hoje, infiltrados na igreja Você julga que a paz é o fundamental Eu sei que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse Não julgueis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, mas à espada Porque vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe e a nora de sua sogra Você quer união acima de tudo Cristo veio separar os bons dos maus os fiéis dos hereges Fico com Cristo na luta Incordi e és o semper Orlando Fedele